Eu quero que acesse a luz, Cinderé! Há luzes acesas! Tirar todas as pessoas daqui, senão vocês não vão ter o brilho. Tirar todas as pessoas daqui, senão vocês não vão ter o brilho, senão vocês não vão ter o brilho. Sacana aqui em cima, é sacanagem ou é? A gente pode se divertir numa boa, entendeu? Eles vão tratar vocês numa boa, mas vocês têm que se respeitar também, galera. Já tá tudo difícil pra caramba. A gente que é jovem, que tem coragem, que tem força, tem mais é que dar o exemplo, entendeu? O que eles querem é esse tipo de bagunça, sabia? Pra depois explodir com o histório da gente. A gente tem mais é que mostrar que a gente é gente! Não tem nenhum animal aqui não, ok? Ok? Pré de nascimento, violão. Pré de nascimento, violão.